Trazendo aqui mais um curso para vocês, o pessoal pediu, estou trazendo aí engenharia mecatrônica, campus Darcy Ribeiro, controle automação. Então vamos ver, será que é um curso concorrido? Das engenharias muitas vezes, nós temos aí uma concorrência forte, será que aqui é concorrido? Então vamos lá, vamos lá, Bruna, trouxe aqui a Bruna, sexta colocada, sistema universal, 131 pontos. Tá? 131 pontos. Isso é muito ou é pouco para o sistema universal? Pessoal, é mais que a média, certamente, é um curso que tem um nível de exigência alto. E aí se a gente for comparar com cursos bem concorridos, por exemplo, direito, se eu for olhar, ó pessoal, direito exigiu 133 na quarta colocação, certo? E aqui está exigindo 131 na sexta colocação. Então aqui, pessoal, é um curso tão concorrido quanto direito, talvez até mais. Se a gente for olhar os primeiros colocados, talvez até mais. Então, no sistema universal, engenharia mecatrônica é um curso concorrido, tá? É concorrido quando eu digo concorrido, assim, não necessariamente inscritos, mas notas exigentes, né? É um curso que exige nota alta, né? Então, beleza. Agora vamos ver, por exemplo, aqui a Marina. A Marina, cota para negros, ó, sistema número 2, já é mais tranquilo. Já é uma nota, já é menos concorrido, já 42, muito mais tranquilo de conseguir do que 131. Então aqui, ó, ela precisou de quase 60 pontos, então ela tirou uma nota boa aqui no primeiro, no Pais 1, né? E aqui ela já precisou de estar mais sossegada, não precisou de uma nota tão alta, ó, 30 e poucos aqui, 30 e poucos aqui, então já não precisou. Ela já meteu o pé logo no balde na primeira etapa e na segunda, na terceira, desacelerou, só segurou o resultado, primeira colocação, 42 pontos, tá bom? Então, no sistema universal, quem vai no sistema universal mesmo, sem cota, é bem puxado, né? Agora, quem vai na cota já é mais tranquilo, bem tranquilo. Agora vamos trazer aqui para a escola pública e ver como é que está a situação. O Eduardo, ele é do sistema 3, terceira colocação, renda baixa, escola pública, menos 4.3. Isso é muita coisa? Não, não é muita coisa para a escola pública, veja que para isso ele precisou tirar 20 e poucos, abaixo da média, inclusive, aqui, praticamente na média, 25 ali, e aqui também 25. Então, 25, 25, 22, muito tranquilo de tirar essa nota aqui, ele tangenciou a média ali, hora passou, hora baixou, mas foi muito tranquilo para entrar. Por outro lado, a cota que normalmente é bem concorrida aqui na escola pública, que é a 9, isso se confirma para o curso de engenharia mecatrônica, ó. O Felipe, ele precisou aqui de 71 pontos positivos para entrar, mais do que a cota para negros do sistema universal. Então, veja que aqui é um curso exigente para quem é dessa cota aqui, ó, na escola pública, porque aqui ele precisou tirar, ó, mais de 40 pontos, aqui também, ó, mais de 40 pontos, e aqui também, praticamente superou 50 pontos aqui, né, superou 50 pontos aqui. Então, é de 40 para cima aqui quem é dessa cota, né, mais concorrida aqui na escola pública, certo? Então, esse é o raio-x da engenharia mecatrônica, controle e automação, né, então mais ou menos aqui vocês perceberam comigo a situação das notas e mais ou menos quanto que o pessoal precisou tirar em cada etapa para conseguir a aprovação, a tão sonhada aprovação, que com certeza você também vai ter, vai conseguir quando chegar a sua vez lá no Paz 3, tá bom? E certamente nós vamos postar lá no meu Instagram, arroba prof. Vinicius Elias, o seu resultado lá, né, a sua, comemorar, vamos comemorar junto com você lá, postando lá a sua foto, né, para todo mundo ver o seu sucesso, beleza? Então, abração a todos vocês, continue conosco, até mais!